Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida O Centro Espírita União Está fazendo 50 anos De suas atividades neste ano É uma linda história Ligada ao nosso querido Chico Xavier Nós estaremos apresentando Em dois programas Porque é um pouco extenso Eu convido vocês a assistirem Nós teremos depoimentos Dos fundadores Contando lindas passagens Com o nosso querido Chico Esta é uma história Que certamente já possui Seus registros no mundo espiritual Há 50 anos No dia 5 de abril De 1967 Era inaugurada a sede Do Centro Espírita União Há 50 anos O casal Francisco E Nena Galves Iniciava no bairro do Jabaquara Em São Paulo Numa pequena casa O que seria na terra O desenvolvimento De um trabalho robusto De responsabilidade E compromisso Com assistência fraterna A encarnados e desencarnados Há 50 anos Iniciava-se uma nova vida Para a família Galves Em função da divulgação Da doutrina espírita 50 anos se passaram E as atividades Só se ampliaram Sendo hoje respeitadas Doutrinariamente No Brasil e no mundo Através de suas múltiplas atuações Em prol do espiritismo No centro Na editora Na livraria Nos programas de rádio e televisão No lançamento de livros Na mídia digital Registros com tantas entrevistas Tantos livros Mensagens psicografadas Imemoráveis noites de autógrafos Com Chico Xavier Uma história linda De amor Trabalho Renúncia Amizade Respeito É que tudo começou antes Muito antes Nesta vida No momento do primeiro contato De Nena e Francisco Com o médium Francisco Cândido Xavier Em Uberaba Em 1959 Não foi um simples encontro Mas um reencontro Um reconhecimento De vidas passadas Uma história que se perde Nos séculos E que certamente Ainda continuará Por muitos outros União nasceu assim Sabe-se lá quando Mas precisou de planejamento Também aqui na Terra Para a sua implantação Sob a coordenação De Bezerra de Menezes O apoio de Emmanuel E de tantos outros Companheiros espirituais Através da orientação E carinho do médium Francisco Cândido Xavier A obra foi lançada Com seriedade e disciplina Exigiu muitos desafios E muito trabalho Falar sobre o Centro Espírita União É falar de uma história de amor Que se confunde com a vida Do próprio casal Galvez Que se viu empenhado Com muita fé e determinação Na ampliação diuturna Das atividades doutrinárias Contando com o trabalho fraterno De tantos colaboradores Os do passado Os atuais E os do futuro O Centro Espírita União Humildemente agradece Ele está de portas abertas Para realizar a tarefa Que lhe compete E que já extrapolou As paredes de um pequeno grupo Para reunir uma grande família De assistentes e assistidos Independentemente de tempo e espaço Os interessados em compreender E vivenciar A união dos belos ensinamentos De Jesus e Kardec E que venham outros 50 100 anos Séculos Com essa mesma alegria Você está convidado agora A fazer conosco essa viagem Acompanhe os depoimentos Dos que estão desde o começo Testemunhando essa linda E emocionante história Seja bem-vindo Ao Centro Espírita União Bom, nós acreditamos Que foi criado Muito antes No mundo espiritual Não havia planejamento De Galvez e eu Para criarmos uma casa espírita Frequentamos Diversos centros espíritas A adaptação Era difícil Um dia Veio um recado Nós já conhecíamos o Chico Visitando-o em Uberaba Eu contei Alguns tropeços Da nossa caminhada espírita E o Chico nos disse Emmanuel está dizendo Que de agulha em agulha Se faz a meia Com certeza Nós estávamos Tecendo a meia E o mundo espiritual Fazendo a rede Para que se construísse O centro O Centro Espírita União Foi construído No Jabaquana Porque o terreno E a casa Era de meus avós E quando eles faleceram Eu comprei A parte herdada De meus irmãos Interessante É que meus avós Já faziam Sessões mediúnicas Nesse local O nome Centro Espírita União Também foi Dos espíritos Porque eu perguntei Ao Chico No dia da mensagem A primeira mensagem Recebida Chico E que nome daremos Ao centro Não havia planejamento De encarnados Eu e o Gals E aí Chico recebe A mensagem Dizendo Que seria Centro Espírita União Dos ensinamentos Jesus Kardec O Centro Espírita União Foi erguido Com muito trabalho E a generosidade De vários amigos A quem devemos Entre eles Ao querido amigo Doutor Luiz Rodovir Rossi Que até hoje Continua a frequentar A casa Com carinho E assiduidade Os amigos Encarnados Nós devemos A eles Porque eles foram Chegando Pouco a pouco E naturalmente Colaborando Com as dificuldades Da casa Não se poderia imaginar Que uma casa Que houve um planejamento No mundo espiritual Ficasse só nos ombros E na tarefa De duas pessoas Três que foram Os fundadores Então Não poderia ser Só nestes ombros Estes amigos Foram chegando E colaborando Com sua experiência Com seu dinheiro Com suas alegrias E o sonho Foi se perpetuando A nossa adaptação Foi um pouco difícil Mas como nós Encontramos Aqui no União Grandes amigos Como o doutor Oswaldo Terezinha De memória E o casal Galvez E Nena Que nos receberam E nos introduziram No Centro União E foi muito bom Para todos nós Eu acho Em uma das viagens Que fizemos A Uberaba Chico pediu Que eu e Nena Ficássemos em prece Todos os dias No mesmo horário Estudando o Evangelho Depois de algum tempo Ao retornarmos A Uberaba Na comunhão espírita cristã Chico recebe A primeira mensagem De doutor Bezerra E Emmanuel Nos informando Que estávamos prontos Para iniciarmos As tarefas espíritas Nós não tínhamos Ideia de montar Um centro Era a nossa experiência Até Era só dos trabalhos Das casas Que frequentávamos Então depois Da primeira mensagem Chico deu O primeiro recado Através dos espíritos Que nós nos uníssemos Num tipo culto No lar Mas só Galdes e eu Lêssemos o Evangelho E ficássemos Por meia hora Meditando Fizemos isso Religiosamente Sem saber o porquê E Depois de mais ou menos Quatro meses Cinco Voltamos a Uberaba E é quando recebemos A primeira mensagem Chico disse O mundo espiritual Já diz Que a equipe Está formada Então os responsáveis Já tinham adotado A Casa Espírita O Centro Espírita União Não teve uma inauguração Com uma festividade Ou um evento O Centro Espírita União Ele começou Já Na Casa Ele teve Toda uma preparação Que foi acontecendo Através das mensagens Do Dr. Bezerra de Menezes E Por intermédio Do nosso querido Chico Xavier Então o Dr. Bezerra Foi orientando E dizendo Como seria Esse início Da formação Do Centro Espírita União Num primeiro momento Eu lembro muito bem Que nós Tínhamos orientação De nos reunirmos Em casa mesmo No Evangelho No Lar Em família Meus pais Eu, meu irmão E nós fazíamos Regularmente Essa reunião De Evangelho E a partir daí Acredito que O Centro Espírita União Já estava em planejamento No plano espiritual Formando então Esse ambiente Da família Um ambiente Harmonioso E a família Já em contato Com o plano espiritual Para que Quando começasse Já começasse Nos moldes Que o próprio plano Tinha para a formação Da casa Então Quando ela iniciou Ela iniciou Com um trabalho Com um grupo Muito reduzido Pequeno Foi uma Reunião de Evangelho Eu lembro De ter ido A essa reunião De Evangelho Esse grupo Fez uma prece inicial Leu O Evangelho Foi comentado Sobre o Evangelho E depois A reunião final Passe E a reunião final Então como era um grupo Muito reduzido Muito pequeno Não teve Essa 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 inauguração E esse evento E aí As reuniões Já se iniciaram Começou um trabalho Social Também Que acontecia Aos sábados E tinha um trabalho De desobsessão Também Com esse grupo Bem reduzido Que foi orientado Todo por intermédio Como nós falamos No início Do Dr. Bezerra de Menezes E através do Chico Então Eu lembro Muito bem De participar Dessas reuniões Que eram de Evangelho Iniciou-se também O trabalho De assistência social Tinha o Evangelho Das crianças Das famílias carentes Quem até coordenava Era uma pedagoga Diretora de escola A Silvia Alves Eu lembro bem dela Hoje falecida Mas ela coordenava Esse trabalho E eu lembro De participar De todas De todas Essas Essas Reuniões A frequência A cada dia Que passava Aumentava E como a casa Era pequena E o terreno Dez por cinquenta Era muito grande Veio a ideia De ampliá-lo Afim de que houvesse Mais ambiente Para os frequentadores E o centro Começou realmente Pequeno Eu me lembro bem Disto aqui Era a casa Do avô do Galves Que foi onde começou O centro Houve a ideia Houve a aquisição Do terreno lateral Isso Eu não participei De nada disso Mas sabia Da existência Disso tudo E foi Um projeto Que no fundo É isso Que nós temos Aqui hoje O prédio Com as atividades Feito de uma maneira Adequada Correta Precisa Um trabalho Eu chamaria Gigantesco Feito Pela Nena E pelo Galves E os colaboradores Da época Só para lembrar Que eram muito poucos Eu diria Eu diria Acho que nós Não tínhamos 20 pessoas Que colaboravam Nesse momento E a partir Disso daí Num trabalho Coordenado Correto Foi possível Chegar Nessa Nessa obra Que eu considero Uma obra Magnífica E exemplar Para o espiritismo A primeira vez Que eu vim aqui Era uma casa Pequenininha Era a casa Da família Do seu Galves Dos avós A rua ainda tinha Um pedaço Que não era calçado Eram só casinhas E lá em frente Essa Onde tem a avenida E todo esse progresso Absurdo Do crescimento Da cidade de São Paulo Nas últimas décadas Ali era Taboa Um mato Com água Lá para baixo E olha hoje No que se tornou Quer dizer Desapropriaram A rua Daquela pedaço Para lá E o lado Onde Viam A ser o centro Não foi desapropriado Quer dizer Coisa mais linda Então a gente Vê Essa força Da tarefa Da responsabilidade De querer Fazer uma missão E o amparo Do mundo espiritual Se manifestando Para que eles Conseguissem Realizar o que foi feito Na primeira Atividade Graças a magnitude Do casal Nene Calves O centro Se iniciou Numa casa Humilde No centro Aqui Do terreno Onde com muita alegria Recebemos Processamos Aos trabalhos Espíritas O centro Espírito foi crescendo Crescendo E chegou um ponto Que o início Foi pequeno Não comportava mais Tanta gente As necessidades Do público São enormes E para isso Nós temos Os grandes grupos De estudos Da doutrina Para a nova Para a formação De novos Médiuns E também E também A reciclagem Dos antigos Companheiros E trabalhadores Bom Existiam trabalhos Naturalmente Adaptados Para a frequência Que era bem menor E menos E menos trabalhos Hoje O centro Espírita União Tem muitos Departamentos Claro Ele cresceu Neste meio século De trabalho Quando começou Os trabalhos Eram Menores E menos Mas sempre Houve trabalho Social Trabalho Mediúnico E atendimento Ao público É meu trabalho Desde o início Eu participei Comecei no passe Mesmo Eu como palestrante Eu nunca fui muito bom Eu nunca tive Muita facilidade De expressão E também faltava Estudo Para fazer uma palestra A gente tem que ter Estudo Conhecimento E estar sempre lendo Eu não tinha Não tinha tempo Para estudar Então eu mais Participava mesmo No trabalho maior No centro Espírita União Foi o passe Sempre foi muito bom Trabalhar No centro Espírita União Onde aqui Há trabalho Há estudo E muito aprendizado O trabalho com o Chico Xavier Era assim Participava da mesa E do passe Sempre dei passe O Chico nos ajudava Sim Mas Como muita gente imagina Que era Chico Quem dirigia A Casa Espírita Não Quando nós Tínhamos alguma dificuldade Conversávamos com ele Claro que ele nos orientava Mas o trabalho Foi dirigido E preparado Pelos encarnados Como era natural Não ficarmos pendente Ao que o Chico dissesse Faça isto Ou faça aquilo Ele nos ensinou Ele nos ensinou a trabalhar Num trabalho espírita É esse aprendizado De como quando as pessoas Têm uma tarefa E elas Assumem essa responsabilidade Não delegam E ficam esperando Que caia do céu Como as coisas Correm bem E aí parece que caiu do céu Mas as pessoas Precisam trabalhar muito Eu sinto aqui dentro Do Centro Espírita União Como se eu estivesse Dentro da minha casa Eu me sinto muito bem Aqui dentro Eu acho que toda A direção da casa Corresponde aos meus pensamentos Então é por isso Que eu me fixei Estou aqui há 50 anos A livraria surgiu Em uma conversa Com Nena Com Chico Em nossa residência Ela disse ao Chico Que eu gostaria muito De ter uma livraria espírita E algum tempo depois O Chico nos presenteou Com um imóvel Na Avenida Rangel Pestana Onde até hoje funciona A livraria A distribuidora E a editora Eu nunca entendi De finanças Sou péssima em número E em dinheiro E o Galves Foi sempre um comerciante Então é claro Que a livraria Precisa dessa experiência Que eu não poderia dar Mas a minha mediunidade O estudo E as minhas tarefas Dentro da casa espírita Foram crescendo Então os espíritos Souberam naturalmente Como sabem sempre Fazer tudo certo Vendo as aptidões Eu era melhor dirigir A casa espírita Porque eu seria um fracasso Na livraria E se E Galves Não Ele foi para a livraria Que naturalmente É o sucesso que ela é hoje O Chico visitava a livraria Quase sempre que vinha a São Paulo Para tratamento dos olhos E ficava muito feliz Pois na verdade A obra era dele A primeira aquisição do centro Em termos de livraria Ela aconteceu Com a ida Do meu tio Irmão da minha mãe José Blasque Sanches Nós dois fomos ao Rio de Janeiro Na Federação Espírita Brasileira Viajamos de ônibus Fomos com malas Fizemos uma grande compra De livros E trouxemos para São Paulo E aí montamos Aqui ainda A casa Tudo Montamos A primeira livraria Aqui do centro Espírito União Talvez Possamos até dizer Que fosse assim O O O Nascimento Da livraria Espírita União Que veio se tornar Mais tarde Esse trabalho Maravilhoso Com essa Divulgação Espírita Fantástica A editora Céu Como disse há pouco A ideia foi De um trio Chico Xavier Nene Galvez E com certeza Muitos amigos espirituais Estavam colaborando Para que o projeto Se realizasse Esse processo Era muito Bem orientado Pelo Chico Eu Recebia os textos Em forma de bonecos E fazia a revisão Tanto a revisão De gráfica Como se houvesse Alguma confusão De entendimento Do texto Também Ele me autorizou A mexer Caso fosse necessário Porque às vezes Acontecia Sem querer Por um engano Alguma coisinha Uma palavra Sem sentido Uma inversão De ordem Que eram tempos Que as coisas Não eram digitais Como hoje Era bem mais Trabalhoso De fazer a montagem Então eram várias Idas e vindas Dos textos Para se fazer Essa revisão Eu tive oportunidade De aprender Muita coisa De literatura De língua portuguesa De inglês De outros idiomas Desde a minha adolescência Então isso Me facilitou E eu tenho Uma habilidade Facilmente Praticável Com os textos Mas eu nunca fui Uma revisora profissional Essa experiência De trabalhar Com os livros Foi uma coisa Muito prazerosa Para mim Porque eu gosto Dessa vida literária E eu pude contribuir Com o que eu tinha De melhor Que era o que eu sabia fazer Cada um oferece Aquilo que pode E eu pude oferecer isso Com a venda Dos livros O Galvez Trabalhando Estes livros Este dinheiro Que era arrecadado Fez o prédio Da Major Freire Então Automaticamente Também Foi do trabalho Do Chico Xavier No trabalho espírita O prédio da livraria Do Centro Espírita União Foi a doação Do prédio Na Avenida Rangel Pestana Foi para o Chico Nene e Galvez Uma realização Que o Centro Espírita União Tivesse para Divulgação Do espiritismo A cirga Cultura Espírita União Foi escolhida Pelo Chico Xavier Prédio Prédio pertence Ao Centro Espírita União A convivência com o Chico Xavier Era muito boa Eu tinha uma convivência Muito direta com ele Nós saímos sempre De carro Resolver os problemas Que ele tinha Como caixa postal No correio E outras coisas a mais Quando ele tinha a noite Algum trabalho Para assistência A alguma pessoa enferma Carente Sempre eu acompanhava ele E foi aí que eu senti mais de perto A mediunidade do Chico Eu lembro O convívio com ele Começou quando eu era muito nova Então tinha por volta De sete, sete, oito anos Seis, sete anos E nessa época Eu lembro dele Como aquela Assim, aquela Pessoa calma Tranquila Com aquela fala doce Aquela pessoa que tinha escuta Onde a gente ficava Magnetizado Quando ele contava os casos Quando ele Quando ele orientava Quando ele falava Eu lembro muito Que eu estudava Eu ia à escola E essa vivência E essa experiência Que eu tinha com ele Era nos horários Das refeições Então na hora do almoço Na hora do lanche Que era o momento Que eu estava Que nós tínhamos a reunião Em família E ele Convivendo com a gente Quando vinha a São Paulo Que ficava em casa Eu tinha essa convivência Nesse período E eu o via dessa forma Ele trazia aquele Magnetismo Ele trazia aquela Aquela energia boa Harmoniosa Gostosa Essa era a impressão De quando era Bem novinha Nessa faixa etária Porque muitas coisas A gente Ainda não tinha condição De entender Pela própria idade Mais tarde Enquanto adolescente Depois mais jovem Claro que Falas E situações Aí elas foram Se tornando mais Acessíveis Em termos de conteúdo E em termos de valores Que foram transmitidos Nas visitações Que eu aprendi Que eu saia com ele Para atender as pessoas Eu já dei entrevista Na televisão Contando alguns casos Mas se eu for contar Porque tem centenas De casos Com Chico Xavier E para mim Ele foi um grande Um apóstolo Da doutrina espírita O Chico Era uma pessoa Excepcional Eu me lembro Então Em Uberaba A convivência com ele E depois Posteriormente Aqui Quando vinha A São Paulo E Foi muito Proveitosa Muito Hospiciosa A convivência Com ele Esse convívio Foi mais intenso A partir de um determinado Momento Para mim Uma vez Que eu Durante uma boa parte Da minha vida Como estudante Eu fiquei fora De São Paulo Então Nesse período Encontrava menos E depois Durante o meu período De hospitais Também Encontrava pouco Mas Uma vez Casado Já com os filhos Já mais fixo Em São Paulo Tivemos uma convivência Maior E Em muitas oportunidades Nós Pudemos Participar De algumas reuniões Um convívio Um intenso aprendizado Que foi nos dando Uma certa Confiança E ao mesmo tempo Um estímulo Para um comportamento Uma alteração Na maneira de viver De pensar De agir E que Acaba nos levando Aquilo que nós Hoje Podemos dizer Que somos frutos De todo esse trabalho Desde a infância Até esse momento Que foi o que Eles puderam nos proporcionar E que Foi maravilhoso E que é Que foi maravilhoso Porque nós O que fossemos Que foi maravilhoso E que foi maravilhoso E que foi maravilhoso Tchau.